Suzy, você é a Relações Públicas aqui, qual é a tua função no IEP? Gerente de eventos. Organizadora de eventos. Não entendi nada, mas concordo. Sandra, você é da... Eu sou assessor de imprensa, sou jornalista e cuidamos aqui da divulgação das coisas do IEP e vamos aí fazer um bom trabalho por esse evento da Engenharia e Acessibilidade para ser uma coisa importante para os deficientes também. Obrigado. Presidente, nós estamos discutindo o que exatamente? Nós estamos discutindo um evento de engenharia da acessibilidade. Vamos tratar a acessibilidade na visão, na ótica dos engenheiros. Vamos ver como é que nós podemos transformar, dar mais... dar mais acessibilidade ao que tenha essa necessidade de locomoção. E a importância, né, presidente, da engenharia é que na área de tecnologia assistiva, nós estamos tendo aí uma... novidades diariamente, né? Então, esse seminário, né, presidente, nós vamos ver se centramos nessa área, né? É, vamos convidar elementos que tenham essa tecnologia hoje para nos mostrar aqui o que tem de moderno para esse tipo de... romper essa dificuldade. E o IEP é o templo, vamos dizer, da engenharia. Quer dizer, é óbvio e natural que o IEP cuide disso. Exatamente. E aqui no IEP nós vamos fazer um esforço, né, presidente, para torná-lo razoavelmente acessível, né? No dia 17 de outubro, o IEP estará encabeçando essa atividade com... E vamos fazer um chamamento para todas as pessoas que tenham essa disponibilidade, essa vontade, essa necessidade, esse desejo de transformar tudo para todos. E é bom que os jovens entendam que mais cedo ou mais tarde eles vão precisar da tecnologia assistiva, né? É verdade, é verdade. Obrigado, hein, gente. Valeu.